Olá, dá uma licencinha? Prazer, Paloma, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha, eu vou falar pra você, eu não sei o que tá acontecendo com esses homens. Hoje em dia é tão meio devagar, né? Hoje em dia não é, não faz homem mais como antes, né? Deixa eu te falar uma coisinha. Eu fui tentar mostrar minha calcinha pro cara ali, por 20 reais, o cara não aceitou. Eu pago 20. Então, não sei, esses homens não dá pra entender porque eles não... Não tem mais interesse, acho que, né, em ver as coisas das mulheres, né? Posso mostrar minha calcinha pra você? Quero ver que porquê. Eu trouxe tudo do Paraguai, ó. Tem essa daqui, ó. Ela é meio fio dental, mas eu acho que você vai curtir, ó. Também tem assim, pretinha. Mas você falou que gosta de vermelho, ó. Tem um pouquinho maior aqui, ó. Tá, você pode mesmo usar, assim. Não, peraí. Porque tem homem que tem fetiche. Você veio o quê com essas calcinhas? Aqui, ó. Tão duas por dez aí, ó. Não, não. Isso aqui não, velho. Isso aqui eu não quero, não. Nossa, você achou que ia mostrar o quê pra você? Que calcinha? Me dá uma 50 reais. Não, que seus 20 reais, você tá louca aqui, ó. Não, aqui, ó. Pronto, já tá bem pago, ó. Olá, tudo bem? Muito prazer, Paloma. Pedro. Pedro. E bom? Meu, eu ando revoltada com esses homens, sabe? Você acredita? Eu fui ali embaixo agora. Eu fui tentar mostrar minha calcinha pro cara por 20 reais. O cara não quis. Você acredita? Ah, não. Eu gosto de mulher, né? Eu abaixei o preço. Eu fiz por 15 reais. Ele não quis ver. Você acredita nisso? Ah, não tô acreditando, não. Você tem cara que gosta de ver calcinha, não gosta não? Que isso? Eu até abaixo, faço 10 reais pra você. Nossa, não. Eu faço tudo. Você tem... Ixi, porque eu não tenho trocado, você não tem... Não, mas vale a pena. É, vale a pena? Com certeza. Posso mostrar pra você? Olha, eu trouxe do Paraguai. Eu tenho esses modelinhos aqui, ó. Essa sim, fio dental. Se você quiser um pouquinho mais... Não, não tô, não. Eu tô de brincadeira, querido. Não, não tô de brincadeira. Você achou o quê? Aí, ó, quem vem da calcinha? Você tá louco ou seu tarado? Você tá louco ou seu tarado? Oi, João, tudo bem? João, tô super atrasada por um compromisso. E olha, ainda preciso trocar de roupa. Mas dá uma olhadinha aí. Peraí, peraí que eu já volto. Olha só o que essa adulta vai fazer. Vamos rir, vamos rir. Pegadinha inédita no João Cláudio Show desse domingo. Eu tô tudo, olha. Ai, segura aqui pra mim. Agora, agora, agora. Isso é uma adérrima. Nossa, imagina. Ainda bem que eu tenho outra. Não, peraí, moça. Eu tô indo pra mim aqui rapidinho. Moça, não tá vendo que eu tô com o meu namorado? Pelo amor de Deus, não. Não, segura aqui pra mim. Não, 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 não. Coloca essa roupa. Coloca essa roupa. Ô, moça, que isso? Eu tenho um monte de gente na praça. Eu preciso me trocar. Eu tô toda suja. Graça. Número de presença. Ô, moça, olha o que você fez em mim. Eu tenho uma entrevista. Mas foi você que esbarrou em mim, moça. Foi você que esbarrou em mim, moça. Segura aqui, ó. Como que eu gosto de uma entrevista? Segura, por favor. Ai, moça, caramba. Pior que eu tô atrasada, viu? Que isso? Aí, ó. Culpa sua. Poxa vida, viu? Moça, apanha essa roupa, pelo amor de Deus. Você pode me cuidar. Calma, eu vou... Tá maluco. Ô, calma, calma. Ô, que isso? Você parece que tá o melhor que tá. Gente. Você parece que tá o melhor que tá.